Com a palavra, vereador Bruno. Vereador Léo Bezerra, de fato, um assunto que merece a preocupação, a atenção e, mais do que isso, a ação dos parlamentares desta Casa. E, além dos parlamentares, uma mobilização da sociedade. Porque, como bem enfatizou o vereador João Almeida, o cassino não é simplesmente um restaurante. Não é simplesmente um empreendimento de alimentação fora do lar. O cassino traz em si um símbolo, um símbolo de uma cidade ainda romântica, da João Pessoa de nossos pais, de nossos avós, encravado num dos cartões postais mais belos de nosso Estado. E nós não podemos, sob pena de rasgarmos essa história, já que o Cassino da Lagoa foi palco de inúmeros fatos políticos, culturais, sociais, econômicos, históricos de nossa cidade. Nós não podemos, sob pena de rasgar... Pode concluir, vereador. ...rasgar esse passado, dar as costas para o Cassino. E, mais do que isso, mais do que nós encontrarmos uma solução casuística para o Cassino, eu repito também as palavras do vereador João Almeida, nós temos que rediscutir toda a questão da mobilidade urbana no entorno da Lagoa, no entorno do Parque Salão de Lucena. Porque não é apenas o Cassino que está na iminência de encerrar as suas atividades, mas algumas lanchonetes no meio da Lagoa também já estão fechando as suas atividades. E isso por conta de um grave erro na formulação do projeto Parque da Lagoa, que, cá para nós, não privilegiou o estacionamento para os cidadãos e para os cidadãos. Então, eu faço um apelo aos parlamentares dessa casa para que hoje, vereador, nós possamos acompanhá-lo, acompanhar os deputados num almoço símbolo no Cassino da Lagoa, demonstrando... Conclua, vereador. ...demonstrando com isso o nosso apoio, demonstrando com isso que nós estamos juntos de Fátima, que é a proprietária daquele restaurante, mas que nós estamos juntos de todos os comerciantes que têm algum tipo de empreendimento no Parque Salão de Lucena. Parabéns. ... ...